Fala galera da Ingrace.com, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira do canal Cris e Panda aqui do YouTube e vim conversar com vocês sobre Mulher Maravilha 1984. Quem assistiu o painel do filme durante a Comic Con Experience 2020 sabe muito bem que o elenco tá super ansioso pra que a gente assista logo essa história. Aliás, já fica a dica, a pré-venda está aberta no site no aplicativo da Ingrace.com dá uma conferida no site pra ver quais cinemas da sua cidade estão em exibição e atentem-se às normas de segurança pra ter uma boa experiência. Então partiu conversar sobre os maiores mistérios de Mulher Maravilha 1984 porque daqui a pouquinho a gente vai descobrir todas as respostas quando assistiu o filme no cinema. O grande mistério, por que 1984? Parece que a escolha de colocar o filme cronologicamente antes de tudo que a gente tá vendo da nova fase da DC nos cinemas não foi à toa. A diretora Patty Jenkins falou abre aspas 1984 foi um ano de tensões políticas crescentes na Guerra Fria mas também de um apogeu da civilização ocidental que definiu o mundo que conhecemos hoje fecha aspas. E aqui fica a nossa dúvida qual será o impacto histórico na história da Mulher Maravilha ou melhor qual será o impacto da história da Mulher Maravilha na nossa história do mundo? Agora, a pergunta que não quer calar o que são aquelas cenas na Casa Branca? A gente sabe que a Mulher Maravilha tem um código de honra bem diferente de outros super-heróis como, por exemplo, o Superman. Ela faz o ritmo dela e também decide o ritmo dela na história sempre que quer. Em algumas cenas do trailer nós vemos a nossa princesa Diana lutando contra agentes do serviço secreto dentro da Casa Branca mas o que será que levaria esta Mulher Maravilha a fazer esse tipo de coisa? Max Lorde que é o vilão de Mulher Maravilha 1984 sempre foi engravatado nos quadrinhos mas será que vai mudar alguma coisa para esse recorte específico desse filme? Parece que a escolha da diretora é colocar para ele um poder de influência político bem maior até porque ela precisa conectar os pontos de uma guerra fria um engravatado com grande poder e influência e uma guerreira greco-romana prontinha para estragar todos os planos de corrupção mundial. Mas vamos lá você já entendeu qual é o verdadeiro papel da Mulher Leopardo, a Chita, nesse filme? Seria muito injusto convidar uma atriz incrível como a Christian Wig para poder interpretar apenas uma vilã secundária em Mulher Maravilha 1984 que incentiva inclusive a rivalidade feminina. Eu particularmente acredito que essa seja a trama que vai abrir as portas para o terceiro filme da franquia da Mulher Maravilha. Nesse segundo filme da franquia a gente vai ver a transformação de uma bela amizade em rivalidade que até pode se conectar ali com os problemas que a Diana vai enfrentar nesse momento mas que não vai ser definitivamente o ponto final dessa história. Até porque a gente sabe que vilões caricatas em histórias em quadrinhos sempre voltam. Eu espero que você tenha curtido ouvir um pouquinho mais sobre os mistérios que assombram a mente dos fãs antes da estreia de Mulher Maravilha e já me conta aqui nos comentários para qual dessas perguntas você está mais ansioso ou ansiosa para ouvir a resposta. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!